Aham Revolver OP Golpe ou selote OP ou selote Eles fizeram um ponto de excluir a quietidade e a sexo que abriu o selote Você não sabe o que é selote? Você tem a cabeça? Você não sabe o que é selote? É muito bem Olha isso É só eu correr de frente com o nego que eles morrem O nego vem de frente e eu moro O nego vem de frente e eu moro Você ta comando o nego e chega Você ta comando o nego e chega Você ta comando o nego e chega Ai cara Dead